A Mostra Sesc de Música A Mostra Sesc de Música está na sétima edição, passaram por aqui mais de 40 artistas. A programação está bem variada, com vários estilos, artistas locais e regionais. Temos artistas de séries de Anápolis, Goiânia, Brasília, Perinópolis. Nós fomos da viola caipira ao pop rock, para agradar todos os públicos. Também tem atração infantil, além da nossa atração nacional, que é a Vanessa da Mata. Essa Mostra já ocorre há alguns anos e a gente sempre vem. Quando eu entrei aqui, eu falei, gente, que coisa linda, né? Desde a equipe que está por trás, né? Como os organizadores em geral. Estava faltando muito esse evento em Anápolis, né? Para fortalecer os músicos, as artes. Trazer essa parte de cultura, né? Para os Anapolinos é muito importante. A nossa cidade precisa disso. As intervenções musicais, elas aconteceram em vários pontos da cidade. Em restaurantes, com dúo de violoncelo. As oficinas foram presenciais e gratuitas. Tivemos oficinas de baixo, de bateria e fisiologia da voz. Esse ano a gente teve uma novidade, que foi a chamada musical. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é a minha vida, eu gosto mesmo é doce. As pessoas receberam um videochamada com o artista, fazendo uma apresentação exclusiva para elas. É o repertório escolhido pelo remetente. E eles se sentiram muito bem, muito acolhidos. Esse ano a gente está com uma parceria com o Senac, que disponibilizou vídeos com receitas. E a gente fez um livrinho com algumas receitas do cerrado, com sabores do cerrado. A intenção da mostra é esse intercâmbio entre os artistas e trazer para a população anapolina essa arte, essa cultura musical. O Sesc dando essa oportunidade de trazer um palco com uma mostra Sesc de música é muito importante para a gente que é artista local e regional. Que a gente consegue oferecer isso para o público de uma maneira acessível e também ajudar na divulgação do nosso trabalho. O papel do Sesc é muito importante porque ele abraça a cultura local. Agradecer ao Sesc por essa oportunidade e continuar sendo esse ponto de cultura até mesmo no país é muito importante. Para não deixar culturas locais e regionais morrer, artistas locais e regionais deixarem de apresentar os seus trabalhos. Então o Sesc tem sido resistência na parte da cultura. E a gente agradece demais ter essa oportunidade de estar mais uma vez trabalhando junto. O Brasil é muito musical. A gente é muito colocado dentro dos ritmos, do que a gente curte no sentido familiar, afetuoso, de memória afetiva, de sabores. Isso está junto com a música o tempo todo. É maravilhoso estar aqui, principalmente no Sesc, né? E estar com essa cantora maravilhosa de nível nacional e internacional. O Sesc tomou todas as medidas, então a gente se sente seguros. E vamos aproveitar o show! Veja por esse mundo a tantas pessoas especiais E o show foi maravilhoso. Acho que as pessoas estavam em três, assim, vamos morar a vida. Estamos vivos, vamos sair, vamos... Tipo minha música, Gente Feliz, que a gente tocou. Acho que é bem isso. Gente feliz não se incomoda com pouco Eu acho que a felicidade não vem só Os meus amigos eu escolho São sócios da alegria que eu gosto de levar Obrigado, gente.